Bom dia primeiramente meu amigo Aba Não é um bom dia daqueles bons, mas A gente tem que agradecer a Deus e saber que Deus Anda com a gente todo dia e toda hora Foi por volta das... Saí de casa por volta das duas horas da manhã E hoje Passando na cidade de Pinhancó Um grande assalto ao Banco do Bradesco E o Banco do Brasil Onde me deparei, quando eu parei para abastecer o veículo No posto de João Bafafá e o Bradesco aí em frente Me deparei com dois dos bandidos E acenaram que eu parasse E aí não veio na mente para me parar Reduzi o veículo e pisei para frente Escutei os disparos de arma de fogo Onde meu carro foi atingido por oito disparos Estava eu e meu amigo Clayton E a gente ia para João Pessoa fazer um serviço lá Mas graças a Deus só foi bem materiais Material e a gente está aqui Contando a história E saber todos Que Deus anda com a gente todo dia e toda hora Meu amigo Lava, muito obrigado